Vem lá, né? Vamos almoçar de opalão aspirado, hein, mano? Apezeiro me levando para andar de opala, hein, mano? Vocês também, hein, mano? Cada vez esse... Cambio embaixo, hein, mano? É, cambio embaixo. Original? 73, tinha opcional embaixo. Até 72, era na coluna, né? É, porque tem até os mais novos com a na coluna ainda, né? Era opcional isso daqui? Era opcional. O opcional da época era, a partir de 73, câmbio embaixo, teto de mil e direção hidráulica. Não, mas eu acho que eu tinha um mais novo que isso e com o câmbio em cima. É, tem. Era opcional, né? Da hora. Vambora, vamos almoçar, vamos almoçar. Esse aqui tem... Eu fiz com a rua, né? Tem... Tem comando 268, tem a parte ali, ali, em cima tudo da MTR ali, né? Falvo aí... E mola, e... E carburadão, na Weber. Com 040, na Weber, né? Fiz o mais original possível. Raizão. Calde 5, parça. Ah, você colocou o calde 5 ainda? Olha, um do 6,2. Fazia tempo que eu não andava num carro desse, hein, mano? É, a Weberzona, raiz, olha lá, 6,2. Aí, ó, dando a rolê pra cidade de Espumoso. Rolê, no 400 RPM. É mesmo, né, mano? E tem comando, você falou, né? Comando 268, né? 268. Aí, tucho mecânico. Tucho mecânico, crauer. Olha lá, hein? Receitinha mais pra andar na rua, né? Ah, é gostosinho, da hora. E é legal, né, Cê? A gente já funcionou, tá um fio desgraçado aqui. Pegou, deu... Deu uma morridinha só, na Weber. Tá melhor do que eu esperado aqui, mano. Olha o radiozinho original, hein, mano? Funciona o rádio, não? Funciona, né? Olha lá, hein? E é tudo originalzinho, hein? Ah, tem uns detalhes, tem o trim aqui. Mas eu preferi não trocar, deixar o original pra deixar o teto dele sujo, assim, mas é... Mas é um negócio que tá intacto mesmo, né? Mais intacto que possível. É isso aí, é isso aí. É isso aí. O carro de rua tem que ser assim pra passear, né, mano? Pra acelerar, vamos pra pista, né? É ou não é? É, é isso aí. É, é aquilo, né? Tem que sementar uma bala, né? É isso aí, mano. Tem que ter uma pezeira, né? Não pode crer, né, mano? Depois... Mas você é a pezeira maveriqueiro. Maveriqueiro também, também. Gosto maverique, né? Tive um GT. Acabei vendendo o GT há pouco tempo. E... Ficou um tempo lá do investimento, né? E... Mas tô aí. Isso aqui não... Vendo agora. Isso aqui tá dando um chevetinho, né? Ixi, agora vai ver se é cheveteiro, mano. Nossa, o cara aí também... E tem traveco aí, AP, né? Tem traveco. Não, tem que ser, né? Tem o Fusca AP. Eu não vou falar do chevete AP, né, mano? Senão os caras vão falar... É. O sujo falando do mal lavado, né, mano? É, é uma cachaça. É isso, é uma cachaça. É isso aí, ó. Estamos dando rolê? A gente tem algum lugar. Aí, ó. O que é isso, vocês? Tamo aqui, dois AP andando de opala, mano. Tamo indo almoçar aqui, espumoso. Vambora. Então, beleza. Já era. Gostar de ver aí, ó. O opalão aí do Mauro Bertelli. E aí, quando vai voltar pra arrancada? Nada. Tô fazendo esse motel, né? Motel e hotel. Aí vai uns dois anos pra engrenar isso. Então, eu mostro aí depois que eu... Engrenar isso, se Deus quiser, lá no lugar. Acho que... Em TT, velho. Esse TT? Esse daqui vai vir a TT? Pode. Aí sim, mano. Aí, ó. Eu falei pro amigo meu, que uma vez ele fez um carro zero dele, que é de arrancada. Aí, ele falou assim. Eu falei pra ele, pô, mas você vai colocar Santo Antônio e cortar esse carro. Aí, ele falou assim, ô, Pascoal. O valor do carro perto do que se investe pra remo e eu vou pegar um carro velho. Fudido. É, né? Aí, eu falei, pô, pode ver. Eu sou pobre, a gente pensa como pobre, né, mano? Mas, aí, ele falou, não, tem que pegar carro zero pra você fazer. O valor do investimento, é isso aí. Além de ser bonito, né? Ainda tem uma estrutura boa. Falei, não, você tá certo mesmo. Vamos... Vamos embora. Eita, gostosinho o carro de andar. Você que acertou o carburo aí, ó. Caneta F11, F7, F7. F7? F7. É, é as duas, né? F7 e F11, né, mano? É, eu ando muito pouco com ele. Mas... Não, mas tá gostosinho de andar. Pra quem não anda toda hora, meu, tá perfeito, perfeito, perfeito. Ó, beleza, chegamos aqui. Falou, valeu.